Aí ó, vocês acham que aqui não tem isso, ó? Treinamento pra cachorro Ó, o treinamento aqui é completo, ó Treinamento completo Vamos lá, preparação da moto, provisor, farol, gordinha do capacete, viseira fechada Foi a primeira, ligou a seta pra direita, olhou pra trás, vambora Vambora Olha pra lá, isso, abriu a curva, desligou a seta Agora acelera e olha o cruzamento, ó, ficou ótimo Abre a curva mais, vai abrindo, vai abrindo a curva, você tá fechando ela antes da hora aí, ó Parou Olha pra trás, vambora Acelerando, olha o cruzamento Abre a curva, ó Ali ela tem que abrir mais, tá fechando, ó Fechou e abriu de novo, ó Aquilo ali desequilibra todo, você perde todo o equilíbrio na curva Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá Desliga a seta Desliga a seta Aí, ó, virou Olha pra frente Isso, ótimo Virou Olha o cruzamento Sem acelerar, calma Acelerando agora Tem que alinhar tudo pra acelerar ali, ó Senão a moto dá tranca Beleza Parou Bacana Acelera 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 Que achou o ponto primeiro, ó Acho o ponto primeiro Agora acelera Pra acelerar Solta o freio Acelera mais Pronto Para de acelerar Desliga a seta Vambora Não acelera ali, galera Tem que fazer a curva primeiro, ó E agora você acelera Tá vendo? Passou o joelho, vira Passou o joelho, vira Olha lá, ó Passou o joelho, vira Abriu bem pros dois lados, ó Aí tem que terminar Abrindo o mesmo tanto pra um lado O mesmo tanto pro outro Acelera ali no final Olha, desequilibrou um tiquinho As curvas não tá falando boa ainda Vê o que eu quero Era pra trás Acelera Aí o examinador recolhe o papel Dá seta pra esquerda E vai embora Acelera 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 Tchau.